A lei eleitoral só permitia ao pré-candidato a chamada propaganda intrapartidária voltada para os integrantes do partido que participam da convenção que define as candidaturas. A inovação do pleito municipal de 2016 diz respeito à possibilidade do candidato se apresentar ao público mesmo antes de ser confirmado pela convenção. O promotor da 72ª Zona Eleitoral, Maikson Borges, explica como deve funcionar a pré-campanha. O candidato agora, antes da convenção, antes de ser escolhido pela Câmara, ele pode se dizer que é o pré-candidato. Antes havia uma certa restrição contra isso sobre configuração de propaganda extemporânea. Então ele pode dizer que é o candidato, pode falar das suas qualidades pessoais, apresentar o seu currículo e com relação às suas ideias para a candidatura. O que tem que tomar bastante cuidado é para que isso não configure propaganda extemporânea. Então há a vedação expressa de que ele não pode pedir votos. Nesse período, antes do dia 16 de agosto, nós estamos num período em que a propaganda eleitoral ainda não se iniciou. A propaganda eleitoral só a partir de 16 de agosto, em que ele vai poder dirigir de maneira ampla ao cidadão. Há alguns requisitos nesse período da pré-campanha, além de não poder pedir voto, de só poder apresentar o seu currículo, que é o quê? É o uso de meios não vedados, dos meios ilícitos para a propaganda geral, senão a pré-campanha poderia mais do que a própria campanha. E também é a impossibilidade de se usar recursos. Não pode ter gasto financeiro nessa pré-campanha. Por quê? Se eu pende subverter toda a ordem, nós incorremos em abuso de poder econômico. Se já há uma limitação no período de campanha de gasto, não se poderia gastar antes. Ainda se pensar, não, mas eu não vou gastar tudo durante a campanha. Existe uma outra vedação que é qual? A legislação só permite arrecadação e gasto após o registro de candidatura, após a abertura de conta corrente própria para esse fim e após o CNPJ do candidato. Para o promotor, o candidato deve ficar atento para não confundir as mensagens que serão encaminhadas ao público em geral com a propaganda direcionada aos membros do partido, mesmo porque não podem ser investidos recursos financeiros na pré-campanha. A propaganda interpartidária tem que ser direcionada aos filiados do partido, aos convencionados, aquelas pessoas que estão ali, para que na convenção haja a escolha e a eleição daquele que será o representante. Então, o candidato não pode extrapolar o limite de direcionar-se a uma população de uma maneira geral dentro dessa propaganda interpartidária. Outra situação é a questão de falar que é pré-candidato para a população de uma maneira geral e apresentar o seu currículo, ponto. Na propaganda interpartidária, ele vai abordar os seus filiados na busca de apoio, na busca de apoio para ser eleito dentro da sua convenção, para ser escolhido dentro da convenção. Então, tem que tomar esse cuidado, diferenciar, e especialmente na questão da pré-candidatura, dessa pré-campanha que estão dizendo aí, conforme já a orientação dos manuais e na própria jurisprudência, de não pedir voto, não usar recursos, não poder gastar dinheiro com relação a essa pré-campanha e também não poder usar os meios ilícitos, os meios vedados na propaganda. Essa, inclusive, essa situação já foi até abordada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que entendeu como propaganda extemporânea o candidato que utilizou o recurso. Maikson Borges falou também do uso de redes sociais pelos pré-candidatos. As redes sociais, por serem graciosas, não ter despesa de recursos, e aí tem várias redes, Facebook, WhatsApp, ele tem que tomar esse cuidado de não pedir votos. Ele tem que apresentar o seu currículo. A questão é uma questão técnica, ele tem que se apresentar. Sou pré-candidato, ponto. Meu currículo é esse, ponto. Então, tem que tomar esse cuidado. Se houver pedido de voto, ainda que de maneira subliminar, ele estará e poderá incorrer na prática de propaganda extemporânea, sofrendo as consequências da legislação.